Que negócio de vaca assim, rapaz Vaca é sagrada, é lá na Índia Da mais se ela tiver escoliose Porque aqui é o rei do gato Desse chão onde o rei é pirã com um lar Integrantes do MST liderados pela boia fria Conhecida como Luana Acabam de invadir e tomar parte das terras do rei do gato Bruno Mezenga Ainda não se sabe a quantidade de cem terras E nossa equipe ainda não conseguiu contato com o fazendeiro Em breve voltaremos com mais notícias Oh Priscila! Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferrugem Já sente a ferrugem de comer E... E... Ouh Fida de Galo Por teu marcade E... Ovo feliz E... Ouh Fida de Galo Por teu marcado E... Ovo feliz Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Volam livres pensamentos seus Que vão pelo ar O fazem sonhar E sentir-se um Deus